Seguinte, amanhã tem estreia da Inter na Copa São Paulo de Futebol Juniores, como eu gosto da Copinha, é uma pena que o Limeirão não receba essa competição, porque olha, no interior paulista, ninguém detém o maior público do que em dois mil e dez, Inter e Cruzeiro, vinte e oito mil. Ninguém no interior paulista colocará vinte e oito mil torcedores no estádio como a Inter colocou e foi eliminado pelo Cruzeiro, mas era o Dudu que tá no Palmeiras hoje, grande Dudu. Bom, amanhã tem Inter e Brachina, uma hora da tarde na MOC em São Paulo, e Brachina é um time de empresários da China, o jogo é válido pelo grupo trinta, logo em seguida pelo mesmo grupo joga o Náutico e Serranense, será décima terceira participação da Inter na Copinha, e curiosamente, hoje eu fiz o levantamento de todos os números, né, quando a Inter entrar em campo amanhã, será o jogo de número cinquenta da Inter na história da Copa São Paulo, São vinte vitórias, vinte derrotas e nove empates. A Inter tem quarenta e seis vírgula nove por cento de aproveitamento, o ataque da Inter na Copinha marcou setenta e quatro gols, e a defesa tomou noventa. Quando a Inter joga a Copa São Paulo como visitante, essa é minha preocupação, Marcos Almeida, o aproveitamento é baixo, só vinte e oito por cento. Nas últimas três vezes que a Inter jogou fora do Limeirão, ela foi eliminada as três vezes na primeira fase, em São Vicente, na Rua Javari e por último em Embu das Artes. Como visitante, a Inter tem quinze jogos, uma vitória. A Inter só tem uma vitória na Copinha fora do Limeirão, que foi a vitória contra o América de Natal na Rua Javari por quatro a três. Foram onze derrotas e três empates. O ataque marcou quinze gols e a defesa sofreu quarenta e três. Agora, quando o assunto é sete, a Inter tem sessenta e três e meio por cento de aproveitamento no Limeirão. Trinta e três jogos, dezenove vitórias, seis empates, oito derrotas apenas. A Inter marcou cinquenta e nove gols e sofreu quarenta e seis. A Inter não vence uma estreia de Copa São Paulo de Juniores desde dois mil e quinze, quando ela ganhou do Muricy aqui no Limeirão por dois a um. De lá pra cá, foram três estreias e três derrotas. Três a zero pro Botafogo da Paraíba, no Limeirão, em dois mil e dezesseis. Sete a zero pro Havaí, na Rua Javari, em dois mil e dezenove. E dois a zero pro Taboão da Serra, em dois mil e vinte, em Embu das Artes. Em doze edições que a Inter participou da Copinha, foram sete vitórias em estreias, um empate e quatro derrotas. Curiosamente, em dois mil e quinze, foi a última vez que a Inter passou de fase. Ela foi eliminada pelo São Caetano, no mata-mata, três a zero em Guarulhos, eu transmiti este jogo lá no campo do Flamengo. Na última participação da Inter na Copinha, a Inter estreou perdendo pro Taboão da Serra, dois a zero. Depois, perdeu pro CRB, pelo placar de dois a zero, e perdeu pro Vila Nova de Goiás, por dois a um. E a melhor edição da Inter foi em dois mil e três, quando a Inter foi a terceira colocada. Ela perdeu na semifinal pro Palmeiras, de goleada por sete a um. O Palmeiras com o Vagrelov, Diego Souza, o Seu, a Inter fez uma a zero com o Tuti em Santo André, tomou a virada pra sete a um. E, na disputa do terceiro lugar, empate com o Vasco, dois a dois no tempo normal, e vitória da Inter nos pênaltis. Em dois mil e três, a Inter caiu num grupo com o Auto Esporte, América de Natal e Corinthians. A Inter tinha o Valdson como um grande artilheiro, ele marcou seis gols naquela edição. O que você espera da Inter nessa Copinha, Marcos Almeida? Edmar, eu acho que a Inter vai bem nessa Copinha. Preocupa bastante a questão do gramado sintético, como o Edilson e o próprio Márcio, que esteve aqui, comentou. Mas, visto como foi nesses últimos anos, eu acho que esse ano vai ser melhor. É um time próprio, é um time que tem bagagem, alguns jogadores subiram pro profissional. Eu estava fazendo uma pesquisa e do grupo da Inter, acho que um jogador só do Náutico que se profissionalizou e disputou partida profissional. Então, a Inter tem mais jogadores profissionais que disputaram partidas profissionais pela Série D do que os outros jogadores do grupo. Que preocupa, Marcos, o fato da Inter não ter ido bem nos amistosos. Eu estou vendo aqui, a Inter perdeu pro Rio Claro 3x2 no Sindicato dos Metalúrgicos. Depois, a Inter perdeu pro 15 de Piracicaba, pelo placar de 3x1 no CT do 15. E perdeu pro Ituano 2x1 no Santadélia. A Inter só ganhou do Guaçuano, que foi 1x0 também no Santadélia. E empatou sem gols com o Primavera no Limeirão. Te preocupa? Eu acho que não, Edmar. Eu acho que, assim, como o próprio Edilson falou, os amistosos foram contra times que têm uma base muito forte também. O próprio Ituano, 15 de Piracicaba, são times fortes e daqui da nossa região. Acho que é sempre mais pegado quando se disputa jogos aqui. Então, eu acho que a Inter vai fazer uma boa campanha. Acredito que passe de fase e as próximas fases a gente não sabe como... A expectativa é muito grande. Sim, a Inter divulgou agora há pouco, então a fotinha dos jogadores é bacana a gente acompanhar. Vamos ver os platinados, meu Deus do céu. Para de pintar o cabelo, me dá uma irritação, uma informigação, como diz o Naldo Dias. Mas vamos lá. Diga aí quem são os jogadores, Marcos Almeida. Edmar, o goleiro é o Igor, né? O José Guilherme. E também o Felipe. O titular é o Igor. É o Igor, isso. O goleiro é o Igor. Vamos lá para os zagueiros. Diogo, né? Acho que subiu para o profissional e voltou. Jogou uma partida na Série D do brasileiro Diogo Rolo, que é limerense. Limerense, zagueiro alemão. Lucas Luiz, Eduardo e o Daniel Nunes, junto com o Ferreira. Esse é bom, esse tem procedência. Ferreira, esse aí é meu parente. É, pelo... Quem são os laterais? O Endo, que é meu irmão ali, pelo volume lateral ali, você percebe que parece um pouquinho comigo, né, Edmar? Sim, sim, eu imagino. Paulo e o Yuri também, que é muito bom. O Yuri é o melhor da defesa da Inter, né? Foi o melhor que subiu para a Série D, que jogou na lateral da Internacional. Vamos para a próxima página. Vitor Moura, volante. Que fez gol no Carindé para a Inter na Série D. Que fez gol na vitória. João Martini, Alisson e Anderson. O Alisson e o Anderson foram contratados para a Copinha, tá? São reforços. São os reforços que chegaram recentemente, né? Meio campo William, Kaique, Pedrinho também, que estava no profissional e desceu. João Gago, eu não sei se ele é Gago, Edmar. Não pode dar entrevista. Paulinho, Matheus. São os meios de campo ali. Isso. E no ataque o Bruno Santos, o Girafão e o Fernandes. É, uma espécie de Girafão, né? O Gabriel Rodrigues, que era o Girafão, o Moura. Mas o Bruno Santos também é atacante. Fernandes, tem mais uma outra folha? Tem, né? Olha lá o Vitinho. Também do profissional. Vitinho, Vitor Paiva. Rapaz, mas o Vitor Paiva parece o irmão gêmeo do outro lá, que é seu irmãozinho. E parece o Marquinho, né? Rapaz, do céu, não é a mesma foto, não? É igualzinho. Bota lá, Tiagão, para a gente ver. Não, mas é igualzinho. Vitor Paiva. É o mesmo jogador, rapaz. Erraram na fotinha. A não ser que seja gêmeo. Não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. O Endel. O Endel e o Vitor Paiva. É, erraram na foto. Um dos dois ali que está equivocado. Vamos lá, última página. Ou sou bom de análise, hein? Rapaz, vamos lá. O Jean. E o Igor Gabriel. Ah, o Igor Gabriel. Para com esse cabelinho aí, rapaz. Bruno Jesus. Está parecendo o Topo Didio. Olha só o Igor Gabriel, rapaz. Hã? Topo Didio, que acabou de enxergar. Nossa, imitava igualzinho o Topo Didio. Vamos lá embaixo. Edilson Santos e o PC. Edilson Santos e o São Técnico. Olha o Fábio, que cara de mal, rapaz. O outro parece o Michel Teló ali, o Bruno Jesus. Cara. Enfim, é o elenco do Leãozinho. Boa sorte, Leãozinho. Amanhã, então, contra o Ibraxina. Muito expectativa, né, Edmar? Tomara, tomara que dê certo. Amanhã a gente transmite o jogo. E amanhã aqui no Pimba dos Esportes, como é que foi? Está inclusive com os gols da Inter, caso eles aconteçam, tá bom? Vamos de Shopping Brama Express antes da gente...